Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, trazendo pra vocês mais um vídeo de exploração. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo, estou apresentando as lendas do Paraná pra ele, né Marcelo? Da hora! Veio lá de São Paulo pra conhecer. Todos agora foi boa! Top né cara? Da hora demais, mano! E hoje a gente estamos aqui no Pântano Assombrado. Cara, a lenda daqui é muito sinistra. Aqui, Marcelo, era como se fosse tipo um parque aquático, sabe? Tem um rio, tinha piscina e aqui era muito movimentado. E teve um casal que eles estavam na piscina, aí o rapaz foi lá no barzinho poder pegar uma bebida pra eles e ele viu a mulher dele conversando com outro cara. Ele era um cara muito ciumento, aí ele brigou com ela e ela estava indo embora. Chegando na saída, ele chamou ela pra poder se entender, sabe? Foi conversar com ela pra se entender e foram na ponte. Chegando na fonte, ele esfaqueou ela e jogou ela no rio. Ele fugiu, depois encontraram o corpo dela boiando, o parque foi fechado. O negócio aqui é bem tenso, ele disse que ela assomba e ela aparece, cara. E eu vim aqui de noite, tem entidade forte aí. Não sei se é só o espírito dela, mas tem coisa ruim aí, cara. Vamos lá pra você conhecer? Então galera, é isso aí, se inscreve no canal. Vou deixar o link do canal dele também. E bora pra mais um vídeo. E aí galera, ó. Aqui é o caminho da entrada do pântano. Olha que matagal, cara. Matagal que sinistro, né Marcelo? Mano, aqui tem muita cobra, hein velho. Aqui tem? Tem. Olha aqui, mano. Essas árvores aqui, que louco. Onde que é essa ponte? Cara, tem muita entrada ali, tá vendo? Sim. Ali é a parte do rio. Aqui é a parte do rio, pessoal. E a ponte é bem aqui, ó. É uma ponte... Cara, é muito louco aqui, mano. Ó, pelo jeito já tá secando, mano. Secou o rio. Isso aqui era tudo água, Marcelo. Aqui quando eu vim era tudo água, pessoal. Isso aqui era tudo água, ó. Agora só tá uma correntinha ali, ó. Mas isso aqui era tudo água, ó. Então a ponte ali, então, deu pra direita. Ixi, mano. Aqui, ó. Galera, ó. Tem que tomar cuidado aqui. Aqui a ponte, ó. A ponte caiu, mano. Tá vendo? Galera, aqui era a ponte, ó. Ponte de madeira. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas isso aqui, ó. Era um tronco de fora a fora e tinha outro aqui. Um tá caído bem ali, ó. Tá caído lá. Não sei se vai dar pra ver, ó. Não tá caído lá. Olha isso aí. É tudo água, esse verde aí. De verde ali, né? É água? É lodo, mano. Que bagulho louco, mano. Às vezes é pra aparecer terá que é a ponte ali, mano. É, mano. Ó. A água ali caindo aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. Água escorrendo ali. Tá escorrendo pelo cano? É, que tá vindo dessa parte aqui. Aqui era tudo água. E aqui tava... Velho, a última vez que eu vim, a água tava quase aqui na beirada, mano. Tava muito alto. Que da hora, mano. Tem mais aqui? Tem, mano. Tem a parte do bar. Tinha a casa do dono que ele morava. O dono abandonou tudo isso aqui, mano. Por causa da assombração, velho. Teve coisa ruim aqui, né, caralho. E aqui de longe, cara? Você veio aqui, muito jeito, mano. Vim aqui, mano. Cara, e aqui tem muita aranha, muita cobra. E esse fio aí? Aí era um cabo de aço, mano. Aqui tinha a parte da tirolesa, mano. Ah, sabe o cabo de tirolesa? Sei. Galera, esse cabo aqui, ó. Era de uma tirolesa que tinha. Caralho. Que difícil, mano. Que difícil, mano. Da hora, mas... Felizmente. Cara, eu quero vir uma hora pra andar tudo nessa mata aqui, cara. E a noite aqui? Porque aí tem muita trilha. Mano, o pessoal armava barraca, acampava aqui, cara. Era muito sinistro. Aqui era o bar. Mano, a piscina tá cheia. Não. Tá? Não. Era piscina? Era piscina? Ó, aqui é. Fasqueirona. Aqui era o bar, cara, ó. O Marcelo, ó. A mulher dele tava aqui nessa piscina aqui, certo? Aí ele veio aqui nesse bar aqui, ó, pra poder pegar a cerveja. Daqui, ele pegou e olhou e viu a mulher dele lá, mano. Conversando com o cara. Ele foi lá, ele brigou com ela, discutiu. Ela pegou, subiu aquela parte, foi indo pra onde nós e foi lá. E lá que ele esfaqueou ela, mano. Olha essa piscina aqui, que louco, velho. Olha aqui, galera. Olha essa piscina. Ó, tem um pouco de água ali, mano, tá vendo? Marcelo, teve uma vez, véi, que eu peguei... E tava fazendo um spirit box aqui, mano. E isso daqui explodiu fogo, mano. Explodiu fogo. Aqui dentro da piscina. Pegou fogo em tudo, mano. Cara, aqui tem uma trilha, mano, ó. Aqui tem uma trilha. Mano, eu não sei, cara. Antônio, onde foi essas trilhas aí? Um bagulhinho aqui, como... E lá era a casa onde o dono morava, mano. Olha a mata aí, mano. Olha aí, pessoal, ó. Mano, olha ali o bagulho... Tanto de peixinho que tem ali, véi. Tá vendo? Vamos ali, galera, mostrar pra vocês. Eu também achei, mano, mas não é. Mano, é tipo aquele sapinho. Cara, eu não tô nem vendo por causa do sol se tá pegando. Galera, tá tudo preto, eu não sei nem se tá pegando. É sapinho, não é? É. Mano, que bagulho louco. Vamos aliviar... Vamos aliviar a ponte ali. Depois a gente vai lá na casa, Marcelo. De dia... De dia é da hora, né, mano? Não, a noite que você vê realmente... Não, a noite é coisa... Olha aqui, mano. Isso aqui é lindo pra tirar as fotos, véi. Isso aqui pra tirar foto é lindo, mano. Porra, véi, caiu o bagulho aqui. Aí era outra ponte. Nossa, mano, aqui era uma outra ponte. Ela veio boiando de lá e veio e caiu aqui. O pessoal que tava aqui viu. Aqui o pessoal nadava nessa parte aqui, mano. Mano, foi a tempestade que teve esses dias agora, mano. Isso aqui que vocês tavam vendo de verde até lá, véi. É tudo água. Tudo água, mano. Isso é lodo, mano. Isso é lodo. E aí, Marcelo, você quer entrar ali? É. Tudo lodo, galera. Vamos lá na casinha lá, Marcelo? Vamos. Caralho, mano. Qual foi o teu pé, meu? Que burro. Vai naquela casinha lá. Não jogou dinheiro pro cara morar. É. Não dá robótico. Lá era o dono. Eu acho que era o dono se que serve. Vamos lá, galera. Nossa, aqui é cabuloso, mano. Vamos ver se dá pra ir aqui pelo mato, Marcelo? Acho que dá. Dá. Pra quem conhece o canal Oi Thiago Furacão, sabe que aqui de noite é tenso, mano. Aqui de noite não é fácil. Cabuloso. Casinha do cara. Eu vi uma entidade passando ali, ó. Aqui também você viu? Vinha de lá, mano. Eu tava lá e eu vi uma entidade passando aqui. Mano, mas pelo jeito o pessoal tá vendo aqui tirar as madeiras, cara. Porque tinha parede aqui, ó. Pra quem lembra, aqui tinha uma parede. Ali tinha. Ali tinha, cara. Aí tem outra represa lá, pessoal. Mas nem vou chegar lá agora. É galera, a noite aqui é macabro. É macabro pra caramba. Então... Tô apresentando as lendas aqui pro Marcelo de dia pra gente voltar de noite, cara. Porque ele queria conhecer. Então tô mostrando uma das piores lendas pra ele no canal. Aqui é macabro, cara. Marcelo, de dia nada a ver, né, mano? Nada, velho. Nada a ver, velho. Mano, tem algum bagulho ali, velho, ó. Eu acho que eu não tinha visto, mano. Lá? Aqui, mano, ó. Eu não lembro de ter visto ali, não, mano. Vim agora. Ali, ó. Casinha? É. Ainda que eu te demorei embora da abelha, né? Então... Ah, era um banheiro, mano. E aí, pessoal, ó. Tá até meio escuro, se não tem aqui. Tem caixa de abelha ali, mano. Não vai dar problema. Tá cheio de abelha ali. Tá cheio de abelha ali, mano. Tá cheio de abelha ali, mano. E aí, Thiago, aqui no local... Bonito. Tinha faduinho ali, mano. Tá cheio de abelha ali, mano. Vai saber se dá ficha aqui, mano. Galera, mais um vídeo de exploração. Espero que vocês tenham gostado. Tô apresentando as lendas do meu canal pro meu amigo Marcelo. Ele também grava lendas. Vou deixar o link dele na descrição. Pra dar uma força pra ele. E é isso aí, galera. Vai estar o meu link também do meu canal Thiago Furacão. Que é onde eu venho de madrugada pra fazer a história do terror. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.